I'm a little man, and I know why, why man, yeah, hey, girls like I have, and girls like I have, and girls like I have, I was gonna go to class before I got high, come on, check it out. Momento viva! Chilo Santos, um brinde! Um brinde, vamos lá! Viva Kaiser! Oi, olha, viva! E aprecie com moderação. Uma salva de palmas na vossa. Olha, é o seguinte, é o seguinte, eu acabei de receber a informação, a pomba já está chegando. A pomba da rega. A pomba já está chegando. Se prepara, carioca. A pomba já está chegando na emissora, é algo que eu, até agora, só vou acreditar nisso no momento que acontecer. Meu Deus. Mas é incrível. Por favor, a imagem da câmera que está na pomba. Olha lá, é a imagem, ó. Essa é a imagem, está com um pouco de interferência, mas lembre-se que, onde é que está, só um segundo, que eles estão, tivemos um problema aqui. É um equipamento muito sensível, muito levinho, então a gente, atenção, lá está. Olha só. A câmera, essa é a rede TV. A pomba está sozinha. A rede TV. Olha, essa é a câmera. Olha só, essa é a emissora, onde a direita é a entrada, e eu acredito que a pomba vai entrar por lá. Olha lá. Está manobrando. Atenção, vamos lá, atenção, a pomba, parece que ela está desorientada. Está manobrando. Por favor, deixa a imagem, pode ser a imagem? Está com um problema, vamos ver agora se a gente consegue realmente ter uma imagem mais estável. Está no corredor. Está no corredor a pomba, está chegando aqui. Está chegando. Chegou, chegou. Chegou. A pomba chegou. Segura, Silvio. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Calma, Silvio. Cuidado para não machucar. Calma, Silvio. A pomba vai pegar a pomba. Pegou, Silvio. Pera aí, pera aí. Segura. Calma. Calma. Olha só. A pomba chegou. Chegou com o equipamento. Olha o chip. O chip, ele fica... Por favor, produção, por favor, bolinha, pode me ajudar aqui a tirar o... A câmera. Por favor. Você poderia tirar aqui para mim? A câmera. Sabe o que acontece? A pomba. Ele vai tirar o equipamento. É um pombo correio. Pomba gira. Meu Deus. Por favor, a pomba. Olha. Olha, o importante... Que medo. É o equipamento chegar. Olha que coisa. Como é que é? Você poderia tirar aqui para mim? Você poderia tirar aqui? Produtor. Eu tenho essa habilidade toda. Aqui, uma salva de palmas para a pomba. O Robert. Gente, é incrível, mas a pomba trouxe o chip. Está aqui na... Uma salva de palmas. Impressionante, cara. Olha. Muito bom. Isso é o seguinte. É impressionante. Foi a primeira tecnologia usada pelo homem para transmitir notícias. E nós, dois séculos depois, vamos utilizá-lo para transmitir a Copa do Mundo. Olha que coisa. Todas as matérias do pânico nós utilizaremos. O chip será enviado pelo Pombo Correio da Alemanha e virá até o Brasil, cruzar o Atlântico, trazendo todas as matérias do mundo. Uma salva de palmas. Olha. Muito obrigado. Semana que vem o pânico está de volta com a banda viva à noite, agora fechando o pânico na TV de hoje. Tchau, gente. Obrigado. Vem o pânico está de volta. Primeira vez na televisão. Você vai ver hoje, no pânico na TV, uma situação totalmente inusitada. O grande motorista do carga pesada vai dirigir um caminhão de lixo. É verdade. Dá licença. Oi. Dá licença. Dá licença. Ele tem habilitação. Ele tem habilitação. Espera aí que tem um motorista mais famoso que você. Mesmo em Parabesco. Então, Antônio. Muito obrigado. Vamos agora ao resultado final da interativa, pesquisa interativa. Você chorou quando enterraram o carequinha? Foi a pergunta. E o Brasil disse sim. O Brasil chorou quando enterraram o carequinha. 58%. Muito obrigado a todos vocês. Banda Viva Noite, www.bandavivanoite.com.br. Um bom feriado. Semana que vem o pânico está de volta com a Banda Viva Noite. Agora, fechando o pânico na TV de hoje. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Baba, don't preach. I'm in trouble deep. Baba, don't preach. I've been losing sleep. But I made my mind. I'm keeping my baby. Uh, uh, my body keeping my baby. Uh, 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 uh. Baba, I know you're going to be upset. Cause I was always a little girl. But you should know by now.